O que é o trabalho de coordenação interconselhia? Eu diria que aquilo que me motiva para este trabalho de coordenação interconselhia é precisamente o facto de acreditar naquilo que faço e o de saber que é um trabalho que nunca está totalmente realizado. É gratificante perceber que podemos continuar a servir de apoio, de uma certa âncora a que os professores e os outros parceiros recorrem quando de alguma forma precisam de ajuda. E é também um trabalho que nunca está determinado porque temos de estar sempre a refletir, a pensar naquilo que vamos fazer. Temos de nos reinventar e aqui reinventar é reinventar o próprio programa da RBE, reinventar a forma como fazemos leitores, reinventar a forma como instalamos bibliotecas. E esse trabalho de reflexão permite-nos alguma liberdade. O trabalho de coordenação interconselhia permite-nos alguma liberdade, alguma reflexão também e sobretudo inovação. E isso agrada. Eu perspetivo um bom futuro para a rede de bibliotecas escolares. Sobretudo porque apesar daquilo que já fizemos nestes 20 anos, instalámos mais de 2 mil bibliotecas, trabalhámos com centenas de professores, com milhares de crianças e de jovens, há ainda um percurso que é necessário continuar a fazer. Se pretendemos criar e fidelizar leitores, temos de continuar a fazer esse percurso porque as crianças e os jovens que estão nas escolas mudam todos os anos que passam. Além disso, vivemos hoje uma mudança constante. E isso faz com que tenhamos de repensar as nossas práticas. Quer as práticas de como fazemos leitores, porque sabemos que hoje se lê de uma forma diferente que se leia há alguns anos, a forma como acedemos à informação. Todo esse trabalho requer observação, como disse anteriormente, requer alguma reflexão e as bibliotecas não se podem aliar disso. As bibliotecas em especial, mas também as escolas em geral, têm de estar atentas para não nos esquecermos daquilo que é essencial no nosso trabalho, porque é no fundo fazer leitores, pessoas que são capazes de compreender o mundo em que vivem, que são capazes de ler criticamente e de agir de forma ética. Essa é a nossa função.